Oi pessoal, tudo bom? Eu vim aqui no canal bater um papo com vocês porque eu tô sumida há alguns dias, né? Eu tinha uma frequência de postar vídeo três vezes na semana e já tem um mês mais ou menos, ou até mais de um mês que eu tô postando só um vídeo na semana. Eu deixei na comunidade aí um recadinho falando, né? Que eu ia diminuir um pouco e tudo, mas tem muita gente que tá preocupada comigo. Alguns que me seguem no Instagram viram que eu estive doente, estive passando alguns... Alguns não, eu postei um domingo só, mas eu já fui alguns dias pro hospital, assim. Fiquei tomando medicação o dia todo, né? E aí muita gente ficou preocupada, eu respondi lá no direct. E vocês aqui do YouTube estão perguntando por que eu tô sumida, estão deixando nos comentários. Então eu vim bater esse papo com vocês, gente. O que que tá acontecendo? Eu pensei muito se eu vinha conversar com vocês sobre isso, só que a gente tá agora, assim, tempo, né? Sem postar. Então eu tenho que esclarecer pra vocês, é... Conversar com vocês no bate-papo o que que tá acontecendo, né? Dar um parecer pra vocês, uma satisfação. Porque eu sei que vocês gostam da gente, a maioria que tá aqui gosta da gente. É... E se preocupa, né? E... Então, gente, eu vou bater um papo muito sério com vocês, o que tá acontecendo, muito sério mesmo. Eu pensei muito se eu ia vir conversar sobre isso, né? Porque eu não queria dar gostinho pra algumas pessoas que... Pra não ficar sabendo, né? Que tá acontecendo, assim. Pra dar gostinho e falar... Pra pessoa saber que isso me afeta. Ó, perguntei minha unha. Aí... Aí... Mas eu preciso vir conversar, porque... Aqueles que gostam da gente, que se preocupam, então eu vim dar uma satisfação. Gente, o que que acontece? Eu tenho um canal desde 2014, quando eu descobri a gravidez do Miguel, eu fui e postei o vídeo da gravidez do Miguel, né? E aí meu esposo me incentivou a postar esse vídeo e tal, contando pra ele. Aí eu comecei o canal, início eu comecei a ver vídeos de maternidade. O vídeo vai ficar um pouco longo, tá, gente? Então eu já vou avisando pra vocês se prepararem. Então eu comecei a postar vídeo do planejamento, né? Do enxoval do Miguel e tudo. Aí o Miguel nasceu, eu comecei a postar vídeo de preparativos. Mas sempre assim, eu não gravava vlog, essas coisas. Só gravava mesmo, era mais... Não postava vídeo com frequência, gente. É quem tá mais antigo aqui no canal sabe. Eu postava mais é vídeo de preparativos, essas coisas. E ao longo do canal foi crescendo, as pessoas foram pedindo vlog. Eu fui abrindo a minha vida pra vocês, mostrando tudo. Que logo no início do canal eu postava vídeos só um período do ano, né? Depois eu vinha postar só no outro ano. Que era o outro preparativo de dois anos do Miguel. Aí assim... Então aí, com o tempo pra cá, eu venho postando vídeo direto. Abri a minha vida pra vocês. Mostrando tudo. A nossa rotina, a nossa realidade. Veio o diário da construção. Veio tudo. Quando eu morava embaixo da casa da minha avó lá, vocês acompanharam tudo. E eu sempre coloquei vocês na minha vida mesmo. Mostrando tudo, tudo, tudo aqui no canal. Gravidez do Lourenço. Tudo, né? E em questão disso, gente. Muita gente confundiu as coisas. Eu não sei se é porque eu mostrar demais. Teve algumas pessoas que começaram a me perseguir. Tipo assim... Tinha que fazer o que elas queriam falar. Se eu não falar, não fizesse. Ia no Instagram, no direct, me xingando. Coisas pesadas, sabe? Falando que me odeia. Que torcia pra tudo dar errado na minha vida. Pessoas assim que eu não conheço, sabe? E... Que às vezes dava uma opinião que eu tinha que fazer. E... Aí eu falava... Não, não é assim. A gente quer fazer assim, assim. Aí eu nunca expus isso aqui pra vocês. Mas... O que que acontece? De janeiro pra cá... Eu venho sofrendo muita perseguição aqui no YouTube. Eu sei, gente. Que a gente que expõe a vida na internet... A gente tem que estar aberto pra críticas. Críticas é uma coisa. Perseguição é outra. A pessoa fala que te odeia. Que... Que você... É isso. Que você é aquilo. Eu acho que... Se você não gosta da pessoa. Se você odeia a pessoa. Você não tem que estar no canal dela pra assistir ela. Eu... Eu não odeio ninguém. Graças a Deus. Eu sim... De YouTube. De nada. Mas tem canal que eu não me identifico. E eu não assisto o vídeo. Tem canal assim que não me interessa saber daquela vida. Da rotina daquela pessoa. Essas coisas. Então eu não assisto, gente. Eu acho que as pessoas tinham que fazer isso. Mas tem umas pessoas que... Não gostam de mim. E assistem. E assim... Todo vídeo comenta algo pesado. Mas eu excluo. Assim que o comentário chega. Quando você comenta lá. Aparece logo pra minha notificação. Se der tempo de eu ler. Eu já vou e dou um coração pra você saber que eu li. Se eu não li. Quando eu leio eu vou dar o coração. E as vezes eu tô no trabalho. Eu vejo aquele comentário. As vezes eu tô atarefada no trabalho. Eu vejo que aquele comentário tá pesado. Já vou... Entro até sem poder. E já excluo aquele comentário. Então muita gente chega nem a ver os comentários aqui no YouTube. Olha, é pouquíssimas pessoas. Se eu falar que... Não chega nem... Eu acho que é umas quatro a seis pessoas. Mas quatro é as caras mais marcantes que tem lá. São quatro. Contas no YouTube, né? Mas eu acho que ao todo tem umas seis mesmo. Assim que pega pesado. Tudo bem. Você rir. Ai, Miri. Igual eu recebi muita crítica da festa do Lourenço. Que eu fiz. Inclusive eu fiz porque aqui na minha cidade. Tava liberada pra fazer. Eu recebi muita crítica. Eu deixei lá no vídeo. Uma coisa é a pessoa criticar que não tá certo. Que não gostou que eu fiz a festa e tal. Outra coisa é a pessoa me amaldiçoar, me xingar e tudo. Ai eu vou e excluo. Entendeu, gente? E então eu venho... Desde aquela viagem que eu fiz de janeiro. Teve umas pessoas que não entenderam a viagem. Eu expliquei que eu e meu marido já haviam programado a viagem. E tipo assim, achou que a gente tava cagando dinheiro. Nossa, gente. Eu recebi mensagem no direct. No Instagram, me laxando. Fala, nossa, tem uma casa pra fazer. Por que que não terminou a casa? Gente, a opção nossa foi a viagem. A opção nossa foi a gente fazer aquela viagem. E depois focar no restante da casa. Vocês estão entendendo? Eu expliquei isso aqui. Eu não tinha que explicar. O dinheiro é nosso. A gente trabalha. Então a gente gasta o dinheiro com o que a gente quer. E teve umas pessoas que pegaram pesado nos comentários. Eu excluí, eu não deixei. Algumas pessoas podem até ter visto. Porque às vezes demora. Eu vejo, né? Às vezes eu vejo. Mas assim, tipo assim. Não dá pra eu entrar no YouTube na hora pra ir lá e pagar. Mas quando é muito pesado mesmo, eu faço até isso. Lá no serviço, eu saio. Vou lá no banheiro. E entro no YouTube e apago aquele comentário. Pra não gerar confusão, não gerar louvorinho. E o que aconteceu, gente? Caíram matando em cima de mim por causa daquela viagem. Sempre as mesmas pessoas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sempre os mesmos, tá? E depois, logo em seguida, veio o aniversário do Lourenço. Nossa, mas criticaram muito. Eu não ligo. Eu não liguei. Algumas pessoas eu até respondi. Antigamente, gente, eu não respondia. Só que eu aprendi que não é porque a gente grava vídeo pro YouTube. A gente tem que ficar ouvindo tudo calado, não. Porque quem tá atrás da tela, fala o que quer. Então, a gente pode falar o que quer também. Não é porque a pessoa tá falando o que ela quer, que a gente não vai falar, ouvir calado, não. Então, eu realmente, de um tempo pra cá, eu comecei a responder também alguns comentários. Que a pessoa é muito entrona, se mete demais. Acho que pode falar tudo porque tá atrás de uma tela. Não é assim. Tem uma amiga minha que é lá da França, que assiste os vídeos. Ela investigou um comentário de uma pessoa. Ela viu que a pessoa fez a conta só pra me detonar lá, entendeu? Ela falou assim, mira, isso é maldade. Aí eu fui e conversei muito com ela. Falei com ela, tô pensando em desistir por causa disso. Ela, não, gente, desiste. E, realmente, gente, eu não quero desistir. Eu não quero desistir porque eu gosto muito de gravar vídeo. Nem é por causa do dinheiro, gente. É porque eu gosto mesmo de gravar vídeo. Mas, o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês também. Tudo que eu ganhei no YouTube até agora, tá, gente? Que eu não ganhei um riso de dinheiro. Nossa. Teve uma moça que me cagou. Me detonou. Porque ela pediu, pediu, pediu pra eu depositar dinheiro pra ela. Pra ela pagar conta, pra ela fazer isso. Teve uma que queria que eu desse dinheiro pra comprar celular. Teve outra que... Nossa, gente. Coisas, assim, esquisitas, sabe? Coisas esquisitas pra caramba. E ela pegou e me detonando, pedindo dinheiro. E todo dia, lá no meu direct, pedindo dinheiro. Falando pra fazer depósito, essas coisas. E eu falando que não dava, gente. Não dava. Eu tenho minhas coisas, eu tenho minhas contas, eu tenho minhas prioridades. Não dá pra ficar dando dinheiro pros outros. Então, essas pessoas ficavam, assim, me xingadas de tudo quanto é nome. Eu não ligava, realmente. Eu não ligava. Só que de um tempo pra cá, começou a pegar muito, assim, xingando meus filhos. E isso aí, eu não admito. Xingar os meus filhos. Principalmente o Miguel. Nossa, teve uma moça que xingou o Miguel de Mongó. Xingou o Miguel de muita coisa, sabe? E aquilo doeu muito em mim. Afetou muito o meu psicológico. Eu falei bem assim, gente. Será que eu tô fazendo certo ficar expondo meus filhos na internet, assim? Porque tem muita gente mal. A maioria ama a gente. A maioria de vocês gosta da gente. Ninguém é obrigado a deixar meus filhos bonitos, gente. Eu não tô falando questão de xingar. Falar que a criança é feia. Pode falar. Igual começaram xingando esses meninos horrorosos, catarrentos. Gente, problema. Isso aí não tem problema. Agora ficar maldiçando, maldiçando, jogando praga nos meus filhos. Isso me doeu muito. Afetou muito o meu psicológico. Eu pensei muito em desistir do canal. Meu esposo até falou. Amor, vê o que você acha melhor. Mas se eu fosse você não desistir, que isso sempre vai ter. E realmente, gente, isso sempre vai ter. Eu pensei muito, 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 muito se eu ia continuar por causa disso. Porque quando tá falando comigo, tudo bem. Mas quando coloca meus filhos, isso me amabou bastante. Quer me deixar triste, magoar, colocar meus filhos, atingir meus filhos. Mas aí eu continuei, né? Vem trazendo um vídeo uma semana, assim. Fui diminuindo o ritmo e tal. E o que aconteceu, gente? Eu tô num ritmo de carga muito grande. Eu comecei a passar muito mal. Do nada, assim. Eu chorava muito. Num trabalho. Na recepção, a clínica cheia. Eu trabalho no consultório batológico. Tem hora que eu tenho que ajudar a dentista na cirurgia de dente, né? Na cirurgia. Dentro da sala eu não conseguia. Às vezes eu tinha que sair correndo pra ir pro banheiro pra chorar. Toda hora ficava vindo crise de choro. Eu já não tinha mais motivo pra ir trabalhar. Coisa que eu gostava muito. Eu perdi a motivação. Até pra sair eu perdi a motivação, assim. Muita, muita, muita coisa veio acontecendo. E a carga muito grande. Fazendo os doces no final de semana. Essas coisas. E eu sentia muita dor no corpo. Muita dor. Muita vontade de ficar só deitada. Eu não tava tendo pique pra pegar. Lourenço pra brincar. Pra dar atenção, assim. E aí, na sexta, eu chegava. Eu ia limpar a casa. Ficava até uma hora da manhã fazendo as coisas pra vender, né? Os doces no sábado. Tava uma carga muito grande no meu trabalho. Muita cobrança. Uma carga muito grande em cima das minhas costas. Porque, assim, você tem que dar conta de muita coisa. É muito plano de saúde. É muita coisa. E dá muita conta. É pagamento dos dentistas. Eu que tinha conferido tudo. É muita coisa. As dentistas em cima de mim, cobrando. Era tudo em cima, assim. A cobrança em cima de mim. E em casa também chegava com a correria. Muita cobrança. E eu sempre, assim, querendo dar conta de tudo. De tudo, de tudo. E isso, gente. Eu fiquei passando muito mal vários dias. Fui no médico, né? Fazendo o meu tratamento. Neurológico que eu faço. E o médico falou que eu estava com uma estafa mental. Eu nem sabia o que era isso. Ele me explicou. E tudo realmente. Os sintomas, tudo vem a ser disso mesmo. Aí eu falei, não. Vou parar um pouco com o canal. Porque eu me esforço muito pra gravar. Pra ter conteúdo segunda, quarta e sexta. E eu tô sendo muito criticada. Tô pegando muito pesado tudo que eu posto. As mesmas pessoas, tá, gente? O resto, não. Nossa, vocês são maravilhosos. Mas essas quatro pessoas estavam atingindo muito o meu psicológico. Porque falavam coisas pesadas demais. E, assim, eu peguei e acabei dando tempo. Com o canal não focando muito. E agora eu vim aqui, gente. Esclarecer pra vocês. Já era pra ter gravado esse vídeo há muito tempo, né? Pra colocar aqui no canal. Pra mostrar pra vocês. E, assim, eu fico me pedindo dinheiro essas meninas. E eu não tenho, gente. Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu vou deixar aqui no vídeo. Pra vocês verem. No Google Adsense. Tudo que eu recebi do YouTube até hoje. Eu vou explicar detalhe por detalhe. Meu marido viu ali. Pra eu gravar, né? Mostrando na tela do computador. Pra vocês entenderem. Porque teve menina que falou. Ah, você só faz festa. Por quê? Com o dinheiro do YouTube. Não, gente. Eu fiz a festa de um ano do meu filho. A gente gastou pra caramba. Nem ganhava com o YouTube. Dois anos também. Três anos que eu comecei a ganhar. Entendeu? Então, é assim. É coisas que não tem porquê. Não tem lógica. Eu não recebo todo mês do YouTube. Eu recebo. Às vezes. Teve um tempo que eu recebi todo mês. Mas quando eu tô com preparativos de festa. Vocês estão entendendo? Mas eu não quero parar, gente. Eu não quero que eu goste muito de gravar. Gosto muito, muito de gravar. De ter essa experiência. Essa troca com vocês. Esse carinho de vocês. De interagir com vocês. Eu gosto muito. Eu até pensei nisso nos comentários. Mas não tem jeito. Porque a pessoa vai lá no direct. No Instagram também. Deixa o comentário lá. Mas é isso, gente. Eu tô com uma estafa mental. Muito sobrecarregada. Tem dois sábados que eu não faço doce mais pra vender. Eu parei. Não que eu parei. Eu vou continuar. Mas eu dei essa pausa aí. Porque realmente eu preciso descansar. Porque tava muita coisa. Muito sobrecarregada. E eu sinto aquela mania de dar conta de tudo. Tudo, tudo. Eu tinha que dar conta. Às vezes eu tava com muita dor no corpo. Muita dor de cabeça. Muito cansaço. Lorenzo dormia. Em vez de eu deitar um pouco com ele. Não. Eu ia querer ir pra casa. Dar aquela gira. Lava banheiro. Fazer tudo. Sendo que o meu corpo não tava aguentando mais. Então eu tive que dar essa pausa. Tá bom? E é isso. Tá, gente? Eu vim dar essa satisfação pra vocês. Eu quero muito, muito continuar gravando pra vocês. Eu tô melhorando. Tô tomando remédios, né? Fazendo meu tratamento neurológico. E tô tratando aí essa estafa mental. Tô diminuindo meu ritmo. Tô tentando ser menos desacelerada. Ser mais calma. E eu peço muita compreensão de vocês. Vai ter semana, gente. Que não vai ter vídeo. Vai ter semana que vai ter. Eu tô desfazendo aqui meu compromisso de postar vídeo toda semana. Segunda, quarta e sexta. Não tô conseguindo. Eu quero muito voltar com os vídeos. Que eu gosto muito. Quando a gente fica sumida, vocês acabam esquecendo da gente. Então, eu peço vocês aí embaixo. Deixa aí embaixo nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui. Vocês pedem muito pra eu gravar vlogs, nessas coisas. Vou tentar trazer. Mas deixa aí os tipos de vídeo que vocês querem ver pra eu trazer. Pra eu voltar com tudo. Graças a Deus que eu tô me recuperando. Eu quero voltar com tudo empenhado no canal. Pra estar mais pertinho de vocês, tá bom? Olha, meus amores. É isso que eu precisava conversar com vocês. Desculpa o desabafo, gente. Mas precisava falar. Porque eu tava ficando doente por causa disso. Podem continuar os comentários. Gente, comentários. Críticas construtivas. Até as mãos construtivas. É bom que a gente aprende. Mas eu... Alguns comentários que eu não achar. Eu vou debater sim, né? Porque você vai dar a sua opinião. Eu vou ouvir calada e acatar. Se eu não concordar, eu vou responder sim. Só que comentários. Eu te odeio. Você é uma idiota. Nossa, eu desejo tudo de mal pra sua vida. Que tudo dê errado. Nada pra você dê certo. Ah, você tem que me dar dinheiro. Que você é rica. Que você ganha muito dinheiro com o YouTube. Eu sempre mostrei minha realidade aqui, gente. Sempre mostrei. Eu trabalho, passo o dia todo longe dos meus filhos. No final de semana eu consegui uma ganinha esse pra dar minhas coisas. Então, a gente não é, assim, bem de vida financeiramente rico. Nem nada. A gente trabalha. É esforçado. Eu e minha esposa. A gente é esforçado. E as pessoas confundem isso. Eu acho que tem o que dar dinheiro. E quando a gente não dá, fica com raiva. Fica xingando um ódio gratuito com a gente. Tá, meus amores? Eu vou deixar aqui, ó. O vídeo do Google AdSense, tá? Mostrando aí agora. Olha aí pra vocês verem, tá bom? Tudo que eu ganhei até hoje no YouTube. Vou explicar tudo direitinho lá pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um super beijo. Deixa aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Gente, eu vim aqui, ó. Tô aqui na frente do computador, no Google AdSense, pra mostrar pra vocês os pagamentos que eu recebi do YouTube. Tô logada aqui na minha conta. Que estranho tá dando isso. Aqui eu tô logada na minha conta, tá vendo? E aí eu vou aqui em todo o período que eu recebi, ó. Que doideira. Peraí. Não sei por que tá dando aí. Acho que aqui, assim, vai ficar melhor. Vou aqui, ó. Em todo o período, ó. Todo o período, tá vendo? Aqui tá todas as vezes que eu recebi do YouTube. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Muita gente acha que eu tô ganhando rios de dinheiro. Fica me pedindo dinheiro com... Me obrigando a dar dinheiro, falando que eu tô rica com o YouTube, que eu gravo vídeo pro YouTube. Não é, gente. Olha isso. O primeiro pagamento foi 15 de novembro de 2017. Eu recebi 147 dólares. Aí depois eu recebi, em janeiro de 2018, 111 dólares. Aí depois eu comecei a colocar de 300 dólares em diante, né? Porque... Se não... Toda vez que eu recebia, eu descontava 90 reais. Aí, ó. Aí, 22 de janeiro de 2018, eu recebi 111 reais, tá vendo? Depois, eu levei um ano pra receber de novo. Gente, o que é isso que tá acontecendo? Peraí. Não tô entendendo por que que tá assim. Depois, eu demorei um ano pra... Peraí. Olha lá. Eu demorei um ano de novo, ó. Pra receber, ó. Em 2018, aí em 2019. Aí, eu recebi 300 dólares. Que eu fui colocado pra receber com 300, né? Que o mínimo que você recebe é 100 dólares. Aí, depois, ó. Eu recebi em janeiro. Depois, eu fui receber em agosto de 2019. Mais 301 dólares. Depois, dia 23 de dezembro de 2019. Mais 375 dólares. Aí, em abril de 2020, eu recebi 408 dólares. Tá vendo? Em abril. Aí, em agosto de 2020, eu recebi 224. Aqui, eu voltei pra... Pra menos, porque eu tava precisando de dinheiro. Agosto de 2020, 224. Aí, em outubro de 2020, eu recebi 169. Em novembro, aqui, ó. Foi o mês que eu recebi 3 meses seguidos, ó. Em 2020. Que é preparativos de festa, né? Do Miguel. Aí, ó. Foi outubro, novembro e dezembro. Foi os únicos meses que eu recebi direto. Foi 169 dólares, ó. Em 2020. Em novembro. Peraí. Pra vocês verem como que funciona. Ó. Recebi outubro de 2020. Novembro de 2020. 22 de dezembro de 2020. Aí, eu fui receber em fevereiro de 2021. Esse ano. 164. E agora, em abril, 290. Por quê? Porque teve o preparativo do aniversário do Lourenço. Esse teve um monte de vídeo de festa. Quando eu posto mais vídeo de festa. Consequentemente, o canal tem mais visualização em tudo, né? Aí, eu recebi em fevereiro e abril. Um valorzinho bom. Mas, vocês podem ver, ó. Em todo o tempo que eu tenho canal. Eu tenho canal desde quando eu tava grávida do Miguel. Desde 2014. Eu tenho canal. Mas, eu vim monetizar depois, né, gente? E, ó. Tá aqui, ó. Todo o meu ganho com o YouTube, tá? Eu vim mostrar isso pra vocês. Porque eu recebo, diversas vezes, mensagem. É. Pedindo dinheiro. Falando que eu tenho que ajudar. Que eu ganho. Que eu sou rica. Não sou, gente. Eu trabalho. Eu deixo meus filhos o dia todo com a minha mãe. É. Eu trabalho. Final de semana eu faço as coisas pra conseguir minhas coisas. Entendeu? E. E ser uma audiçoada. Que, às vezes, as pessoas me xingam tanto. Xingam meus filhos. Então, por isso, eu vou dar um tempo. Tá aqui, ó. Todos os meus ganhos. Comecei a ganhar 15 de novembro de 2017. Fui ganhar só em 2018. Depois, um ano, eu ganhei de novo. Tá vendo? A minha realidade é essa aqui, ó. Vim mostrar pra vocês. Pra provar pra vocês. Eu não precisava estar fazendo isso aqui. Não precisava. Porque quem realmente gosta de mim. Quem realmente gosta de mim. Não tá interessado nisso. Mas tem pessoas aqui no canal. Que enchem meu direct. Me xingando. Meu esposo até vê. E eu fico bem chateada. Isso tá afetando muito o meu psicológico. Entendeu? Por isso, eu vou dar um tempo. Me tratar. Fazer. Porque eu também tô precisando, né. Me tratar. Depois, eu volto com o canal. Tá? Mas eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Tá tudo aqui, tá? Eu monetizei, ó. 7 de agosto de 2016. E eu vim receber dia 15 de novembro de 2017. Tá bom? Tudo aqui, ó. Pra vocês. Provando pra vocês que... Eu não recebo todo mês. Eu não recebo 5 mil reais. Como já me disseram. Ah, você ganha 5 mil com o YouTube. Gente. Ô, meu Deus. Quem dera. O único mês que eu recebi muito foi esse mês aqui, ó. 22 de abril de 2020. 408 reais. Eu recebi uma grana boa aí. Nem lembro por quê. Mas... Tá? Então tá aqui. Só queria provar pra vocês. E aí... E aí...